Eu quero ouvir o som das águas, ver a maré me levar Eu quero ouvir o som da massa, cantar pra você dançar Eu quero ouvir o som das águas, ver a maré me levar Eu quero ouvir o som da massa, cantar pra você dançar Vem, faz da minha vida um lugar melhor Meu bem, ilumina o meu redor Vem, faz da minha vida um lugar melhor Meu bem, ilumina o meu redor Um girassol que girou meu mundo em um segundo sem caminhar Eu vi meu sentimento mais profundo em um segundo despertar Eu quero ouvir o som das águas, ver a maré me levar Eu quero ouvir o som da massa, cantar pra você dançar Eu não sei quem é que diz o que do meu passado eu fiz Sei que ao seu lado eu sou mais feliz Ter você comigo foi o que eu quis Da questão nós achamos o X Sei que você não tava infeliz Eu sou sem ser tipo Djavan Você é minha flor de lixo 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 Eu sou minha flor de lixo Tchau.